Eu quero as mulheres dançando sem parar Vem pra dançar, se quiser é só chegar Baile lotado, é muita gente reunida É o som que contagia, representa Chegando pra fazer um som da hora, pode crer Os caras vão pular, as minas vão mexer Até embaixo, balançando o bumbum Deixando os cara louco no maior zum 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 E quem pega essa ou aquela eu não ligo O que é meu está guardado, então prossigo Na caminhada, de um rolê a pampa Mas um dia a gente pede, no outro a gente ganha A ideia é essa, então vem dançar Vê o corpo das minas ao se requebrar Eu fico extasiado, paralisado É muita perfeição no corpinho sarado Mas você dançando num clima sensual Me arrepia, eu chego até passar mal Porque ela é sexy, quando mexe o bumbum E a galera que te pede, dança mais um Baile, dança menina, não pare Essa noite só não vale Você bem longe de mim Me fale, tudo que quero já sabe Você dançando no baile A noite inteira pra mim Pra gente se amar, menina vem pra cá Essa noite é nossa, não tem como evitar Mas será que você quer o mesmo que eu? Se quiser é só chegar e serei todo seu Passei a noite inteira a te olhar Incrível perfeição, não dá pra aguentar Agora me diz o que vou fazer Se eu vou poder um dia ter você Em meus braços, carinhos e amassos Eu e vocês juntinhos, da noite passo a passo E no compasso, eu danço até umas horas Enquanto se rebola, disfarça e me olha De um jeito diferente, de um olhar calente Me deixa sem ação e me faz perder a mente Ei menina, me chama que eu tô quente Se quer bailar demorou, vem com a gente Mas se quiser te levo pra namorar Eu e você numa cama, champanhe no bar Pra comemorar os nossos momentos E também te mostrar que você tem talento Você é a mina que eu sempre procurei Vários bailes frequentei, mas nunca te encontrei Esplenderosa a perfeição do além Mas se você me quiser, esqueço do meu arém E serei seu, somente seu a vida inteira Gatinha eu falo sério, não estou pra brincadeira Não me canso de olhar, quero te admirar A noite inteira vou te amar Me falha Pai, dance menina, não pare Essa noite só não vale Você bem longe de mim Me falha Tudo que quero já sabe Você dançando no baile A noite inteira pra mim Baile, dance menina, não pare Essa noite só não vale Você bem longe de mim Me fale, tudo que quero já sabe Você dançando no baile A noite inteira pra mim Baile Essa noite só não Baile Baile Essa noite só não Baile 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 Baile